Apartamento à venda, no Parque Santa Cecília. Esse é a opção com acabamento, que está quase pronto. Piso em porcelanato em todo apartamento, armários planejados nos ambientes, box em vidro nos banheiros, ar-condicionado, na sala e suíte e toda iluminação. Esse é o apartamento 100, acabamento que custa a partir de R$ 290 mil. Veja que vista linda para o sol da manhã. São 66 metros quadrados, 3 dormitórios, uma suíte e banheiro social. O condomínio é completo, oferece espaço gourmet para você reunir-se com seus amigos e familiares. Veja que é agradável, tudo bem pensado e feito para os moradores desfrutarem. Ao de entrada da torre, vagas no térreo e subsolo. Salão de festa todo equipado e preparado para você fazer seu evento. Academia com equipamento de musculação, esteira, bicicleta ergométrica, sala de alongamento, também conta com vestiário masculino e feminino. Brinquedoteca e espaço compartilhado de trabalho. Piscina adulta e infantil. Consulte e saiba mais.